Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Primo do Primo de Meu Pai. Eu sou formado em Direito e Ciências Contáveis e este é um projeto de libertação financeira. Vamos juntos? Quebrar as correntes da escravidão financeira, escravidão de contas, de dívidas. Para isso se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta, comente, compartilhe, tá certo? Obrigado pelo seu apoio. Neste vídeo trataremos da Ambipar, empresa da área de saneamento, tá pessoal? Vamos lá? A fonte é investeem.com. Depois de eu ler o artigo, eu farei uma análise dos fundamentos da empresa para você, tá bom? E ao final do vídeo eu deixarei duas telinhas para você se aprofundar na educação financeira e investimento. Duas telinhas, aí você clica e assiste, tá bom? Mais um bônus para você. A Ambipar anuncia a função de subsidiária com o HPX, um plano de listar em Nova Iorque. Ação dispara. Partiga da Reuters. Gabriel Araújo. A empresa brasileira de serviços ambientais, a Ambipar, a MPP3, disse nesta quarta-feira que sua subsidiária Emergência Participações firmou um acordo com o HPX para formar a Ambipar Emergency Response, que terá ações listadas em Nova Iorque, fazendo seus papéis dispararem 18%. O acordo com o HPX, de cheque em branco, SPAC, listado nos Estados Unidos, da empresa é combinado uma avaliação Enterprise Value de 3,1 bilhões de reais e deve impulsionar seu crescimento nos mercados globais. O Equity Value da nova empresa é estimado de 2,9 bilhões de reais. A medida ocorre menos de um ano após a Ambipar cancelar a oferta pública inicial de ações, a IPO de sua empresa de gestão de resíduos, Environment SG, devido a condições de mercado desfavoráveis. A Ambipar disse que o acordo inclui uma capitalização mínima garantida de 168 milhões de reais, ou desculpa, de dólares, na Ambipar Response, segundo fato relevante divulgado ao mercado. Se não houver resgate de ações pelos atuais acionistas da HPX, a capitalização pode chegar a 415 milhões de dólares, acrescentou. Por volta de 10,25, os papéis da Ambipar disparavam 17,34%, a R$ 26,80, na Bolsa Paulista, respondendo pelo melhor desempenho do índice Small Caps, que subia a 1,52%. Na máxima, as ações chegaram a R$ 26,99, mais de 18,7%. No âmbito da capitalização, a Ambipar vai entrar com US$ 50 milhões em meio a aportes de um grupo de investidores, de serem executivos da empresa em conferência com analistas. Os recursos serão utilizados para acelerar o crescimento orgânico e inorgânico da Ambipar Response, disse a Ambipar, que permanecerá como acionista a majoritária da empresa combinada com cerca de 71,8% do seu capital. A Ambipar Response possui a carteira de mais de 10 mil clientes em localidades como Estados Unidos, Brasil, Canadá e Reino Unido, e assumirá o papel da emergência como prestadora de serviços industriais e resposta a emergências ambientais. Após a conclusão do negócio, a Ambipar Response, sociedade constituída de acordo com a legislação das Ilhas Caimã, ele terá todas as ações de emissão da emergência e passará a ser listada na Bolsa de Valores de Nova Iorque, sob o código AMBI. O diretor financeiro da Ambipar, Thiago da Costa Silva, disse em conferência que a previsão é de listagem no final de setembro, começo de outubro. Executivos da companhia afirmaram ainda que a listagem de BDRs, sigla para Brazilian Depositor Reset, da resposta na B3, é uma possibilidade mais a ser discutida apenas depois do lançamento das ações nos Estados Unidos. Os BDRs são recibos lastreados em ativos negociados no exterior. Exato, pessoal. Eu comento. Temos um vídeo no canal sobre BDR, pode procurar a playlist, tá? Playlist. BDR é um recibo, não é a ação em si, tá, pessoal? Então, invista em ação, né? O que você acha disso? E não em BDR, né? O que você acha? Esse vídeo é um vídeo de estudo, tá, gente? Não é recomendação, nem de compra, nem de venda, tá, pessoal? A Ambipa disse que, se determinadas condições não divulgadas foram verificadas, a empresa também terá direito a um potencial enalte, aumentando a participação acionária no Ambipa do Exponsor, somando 110 milhões de reais ao enterprise valor implícito da empresa combinada. E reportagem adicional de André Romani, tá, gente? Eu sempre gosto de citar a fonte. A gente tem que fazer justiça, né, aos autores das obras, tá, pessoal? Mesmo informação, a gente tem que informar, dizer onde é que a gente obteve essa informação. É a fonte. Tanto o veículo, como o autor em si, tá, pessoal? Isso é questão de justiça, de honestidade, tá? Perdão. Passemos agora ao bônus pra você, análise dos fundamentos da empresa. A internet sempre pega peças na gente, né, pessoal? Quando a gente tá empolgado fazendo o trabalho, a internet acha de ficar intermitente. Mas venceremos. Enquanto isso, a gente ouve essa música maravilhosa que temos ao fundo. Muito agradável, né, gente? Vamos lá. Faremos análises dos fundamentos da empresa. Empresa da área de saneamento. Temos um vídeo também comparativo dela, salvo engano, com a Sabesp. Você pode também dar uma olhadinha na playlist do setor de água e saneamento, tá, pessoal? O site é oficial, ambipa.com Então, vamos lá. E só peço desculpas pela internet, tá? A gente contrata o pacote e fica com essas intermitências, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ambipar atua em diversos segmentos para oferecer serviços e produtos completos voltados à gestão ambiental. Em franca expansão mundial, a Ambipar respeita as regras de compliance e responsabilidade socioambiental, prezando a ética e o pronto atendimento às demandas de seus clientes. Oferecemos serviços inteligentes e expertise aos nossos clientes para juntos superar os desafios da sustentabilidade. Afinal, para nós, sustentabilidade não é apenas um discurso, é nosso dia a dia. Empresa multinacional, pessoal. 16 países, 5 continentes, 350 bases e um objetivo. Ajudar a sua empresa a cuidar do planeta. Até na Antártida, não é, pessoal? Muito bom. Muito bom. Brasil, Antártida, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru, Colômbia, Angola, Holanda, Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte, Irlanda, Estados Unidos e Canadá. Parabéns à empresa pela expansão, né? É uma área realmente estratégica. Ela atua na área de meio ambiente, vocês estão vendo aí. Gestão e valorização de resíduos, coleta e transporte de resíduos, coprocessamento, logística e manufatura reversa, produtos ambientais, crédito de carbono, software de gestão, software de gestão. Prevenção de acidentes, treinamentos, resposta a emergências, mineração e serviços operacionais, serviços industriais, desinfecções, desinfecção de ambientes, equipamentos de combate em serviços, além de treinamentos, vocês estão vendo. Tá, pessoal? E várias consultorias e serviços, além de certificações. Ela atende a vários segmentos, tá vendo? De indústria a serviços. Muito bom. O portfólio dela é muito bom, né, gente? Vamos ao site da B3. Verificar os dados econômicos e financeiros. E, é, que são os dados contábeis, né? A parte de governança também. Tá no novo mercado, pessoal. O melhor segmento da Bolsa. Em termos de exigência e transparência. Vamos lá. A MBP3 é o código. Atividade principal, gerenciamento e valorização de resíduos e prestação de serviços de atendimento e emergência. Tá na classificação setorial, utilidade pública, água e saneamento, água e saneamento. Ela tá nesse setor, tá, pessoal da Bolsa? Os dados econômicos e financeiros. Posição acionária, o Will Free Float. 38,82%. Ação em circulação no mercado. Pessoas físicas, 40.124 pessoas. Viram valor na empresa. E eu vejo o valor. E você? O que você acha? Só tem ordinárias, excelente, né? É a ação do sócio majoritário. Sócio é ON, pessoal. Sócio não é PN nem UNIT. Sócio é ON, tá? Você já sabe disso, tá bom? Vamos aos dados de forma de gráfico. Cotação 24,36, né? Acima de 15 PL. O PNP tá alto, 2,66. Dívida em dia bem baixa, 1,2%. Crescimento da receita impressionante. R$194,6. Crescimento em cinco anos. Muito bom, né, gente? Espetacular. Margens muito boas, né? Só a margem líquida tá baixa. O ROE. O ROE tá bom. O ROE que tá um pouco baixo. Dívida tá alta. 3,63. A gente se analisa, viu, gente? Patrimônio líquido de 1 bilhão, 33 milhões e 160 mil. Teve lucro nos últimos três meses e lucro nos últimos 12 meses, tá, pessoal? Balanço patrimonial. Vamos lá. A IPO recente, né? Os estudiosos recomendam empresas de IPO, você estudá-las por cinco anos pra verificar a governança, lucratividade, distribuição de proventos, né? Pra depois entrar. É você que sabe. Você pode, já depende da sua estratégia, entrar logo, né? Ativo positivo. Patrimônio líquido positivo no distribuição de proventos ainda. Segundo esse site. Fundamentos. Receita líquida positiva. Ah, voltando, pessoal, com a retificação. Emenda SP. É aqui que é falado, né? No lucro líquido, a gente vê a questão de proventos. Distribui um pouco aqui, né? Lucro positivo. Perdão, viu, gente? Tive uma distribuição pequena de proventos. Retorno sobre patrimônio líquido, capital investido positivo, tá, gente? Vamos ver a cotação. Cotação segue o lucro. Um pouco lateralizado e cai um pouco, né, pessoal? Vamos observar. O que é que vocês acham? Se você não se inscreveu no nosso canal, faça parte desse projeto. Se inscreva, por favor. Ative o sininho, curta, comente e compartilhe. Pelo menos cinco contatos seus, para que o canal se fortaleça, tá? Veja essas duas telinhas que eu vou deixar no final, para você ampliar seus conhecimentos, tá bom? Obrigado. Um grande abraço. Um grande abraço.